Fala galera, hoje eu tô aqui nesse final de semana, Josh nem tá aqui, tá pra lá. Viemos aqui, né, tem um retiro da igreja, aí a gente veio aqui nesse lugar, vou depois colocar o nome, descrição, Yuba City, aí a gente veio ficar numa pousada, vou mostrar pra vocês como é que é, mais ou menos aqui, saí daqui da parte do vídeo agora e vou mostrar pra vocês, aí lá é o espaço da casa, depois eu vou estar mostrando mais pra vocês, aí tem aqui, tem uns animais que ficam ali, tem cavalos e tal, depois acho que mais pra frente a gente vai, vai tá indo lá e vamos embora. Como vocês podem ver, o lugar é bem espaçoso, tem aquela casa de lá e aqui também tem uma casinha, tem um quarto aqui, vamos ver como é que é, ai aqui dentro, eu não sei, ninguém ficou aqui? E assim é o quarto do outro lado, né, a gente é o quarto infantil. Aí gente, aqui estão os cavalos, tem mais cavalos lá, eita, esse daqui parece um pônei, né, pequenininho, tem bastante espaço pro lado de lá também, ei, gente, será que ele vai querer me morder não, né? Come here! Eu vou falar inglês porque eu acho que eles não entendem, a gente deixou de ir pertinho. Eu tava com um pouco de medo, mas ele parece que, acho que ele já tá acostumado, vem muita gente aqui, né, então provavelmente eles já estão acostumados com pessoas. Eu notei, olha lá no fundo, ah, não tem como puxar aqui, mas o cavalo tá solto, se esse bicho corre atrás de mim, eu acho que eu ia dar um carreirão aqui, velho. Tem bastante espaço aqui, tem hot tub, tem um lago aqui que eu vou estar mostrando pra vocês também, que dá pra, depois eu vou deixar o nome da pousada, se de repente alguém tiver interesse de vir, ou outras igrejas também que querem fazer features e tal. Aí tem um, vou mostrar algumas coisas que a gente pode estar fazendo aqui. Aí tem esse lago aqui, ó, tem uma canoa aqui, é, que você pode, né, tá aqui, aqui no lago, tem um lago da parte de baixo também, depois eu vou estar mostrando, e aí tem um espaço ali, ó, pras pessoas sentarem nas cadeiras, conversarem, né, descansarem, e descansarem, né. E tem bastante espaço, é bem grande até, muito fresco, se bem que aqui tá muito quente, é, nós estamos no calor aqui, mas tá bem fresquinho. Aí tem a hot tub aqui, ó, como eu tinha pra falar, eu acho que é isso mesmo, né. E aí a pessoa pode tomar banho aqui, tá um pouco pesado, gente, pra eu mostrar pra vocês, mas tem a hot tub pra poder tomar banho, a piscina, né. É isso. Josh apareceu aqui, né, até que enfim, tava sumido, e tô aqui com o irmão, o Edson, ele que vai tá cozinhando pra gente, o que você vai tá preparando, né, irmão? Tô fazendo um fry tip, assado no colo. O cara cozinha demais, gente, já tá aqui, ó, preparando, de ingrediente, e daqui a pouco temos, minha, minha. Tá preparando a carne, gente, como é que quer ficar, ó, eita, bom demais. O perinho, tá aqui na bunda prática, o que que é isso? Isso é batata sotê, só que não é batata vermelha, então por isso que tá dessa cor, se você é batata vermelha, ela tava vermelhinha. Tá ótimo. É batata, orégano e queijo parmesão. A gente tem, vai ter, a gente tá tendo a gincana aqui do retiro, e a honra é pra vocês. Não pode, não quer, vô, vô, vô. Ele quer, ele quer, ele quer morrer, eu sou lá. Ok, Josh, each woman, Davi, e, ok, Dani, come here to help me with the question, please. She's gonna, she's gonna ask the question better than me. Em quantos dias Nehemiah reconstruiu os muros de Jerusalém? Vamos lá, primeira, primeira opção, 40 dias, segunda opção, 52 dias, terceira opção, 90 dias, valendo 3 segundos. 40 dias? Errou, 52! Heals's gonna stay in the day, high bye! Those children, 26 years old and they'll go, okay? And you see it's done. What? See into this one? Esse aqui é o chefe de chefe. É melhor você fazer, se estiver pronto, porque senão vocês ficam aí trabalhando e a gente comendo. É melhor, só fica três para comer depois. É melhor, não, é sério. Eu acho melhor vocês fazer, e aí nós pôs, todos vão ao jogo. Não, não, não. Eu vou te dar um outro. Eu vou dar um outro. Eu vou dar um outro. Eita o um. Oh, 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 oh. Really, oh, 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 oh. It's like 10 times bigger.